Tem nada a ver É crente indo para a praia e nudista É pastor virando artista, sendo empresário do céu É Jesus Cristo escrito em tatuagem Sem falar num vinhozinho só para comemorar Sem esquecer do jeitinho brasileiro Mas o crente verdadeiro vive orando a vigiar Tem nada a ver, isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal Tem nada a ver, isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal No carnaval o cibercrente na folia Ainda diz que foi três dias falando da salvação E a internet que mostrou numa balada Ovelha sendo filmadas com a cerveja na mão O irmão diz que por ordem de Jesus Acostou em abestruz e fez a festa em galo Mas todo crente que tenta ganhar no bicho Em vez de ganhar no bicho, o bicho faz é ganhá-lo Tem nada a ver, isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal Tem nada a ver, isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal Vigia a crente que Jesus está voltando Se ele tá te abençoando, não fica olhando pra trás Tua vitória consiste em olhar pro alvo Se você quiser ser salvo, procure não errar mais Tem muita gente que ainda reclama da sorte Mas vive dando calote e ainda quer morar no céu É profetada, é anjo que sobe e desce Como que Deus não conhece o que é crente fiel Tem nada a ver, isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal Tem nada a ver, isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal Tem nada a ver, isso é normal Não tô nem aí pra fazer crente cair É uma questão de segundo Crente girafa, por mais crente que pareça Tem o corpo na igreja e a cabeça no mundo Alguém me diz que leu na Bíblia Sagrada Que Deus não proíbe nada, Deus não obriga ninguém É, mas sou um crente com Jesus comprometido Sei que tudo é permitido, mas nem tudo me convém Tem nada a ver, isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal Tem nada a ver, isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal Tem nada a ver, isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal Tem nada a ver, isso é normal Eita coisinha que faz crente se dar mal